Fala galera da Macaco Blindado, trouxe pra vocês aqui o pré-treino dos meus parceiros lá do Rio de Janeiro. Conhece esse pré-treino? É claro! Malvadex, da Ultra Nutrition. Queria mandar um abraço aí pra galera da Caveira Suplementos. Esse daqui é o pré-treino. Ah, o nome Caveira já se lembrou, né? Lembrou, pronto. Esse é o pré-treino dos caras. Um abraço aí pra Mancha, Eric, Yuri, todo mundo aí da Caveira Suplementos, tamo junto. Me mandaram esse exemplar aqui pra eu estar avaliando pra vocês. Inclusive, já consumi o produto abertinho aqui pra vocês. E fica aí que depois da vinheta eu vou estar passando tudo. Galera, esse produto aqui, o Malvadex, ele é o pré-treino exclusivo da Caveira Suplementos. Esse pré-treino aqui, você vai encontrar na Caveira ou em alguma loja. Eu não sei se Eric tá vendendo esse... A Ultra Nutrition tá sendo vendida pra outras lojas de suplementos. Mas vocês aí, tem loja de suplementos e quer vender a Ultra Nutrition, vocês podem falar lá com o Eric que ele vai mostrar aí se tem a possibilidade de vender pra vocês. Acredito que sim, porque ele tem outras marcas. Já vi ele vendendo aquele famoso kit de fogo no cachorro pra outros lojistas. Então, provavelmente ele deve vender aí pra outros lojistas. Esse produto aqui, ele é envasado pela CR Nutrition. CR Nutrition, se você não sabe, é a maior distribuidora do Brasil. Essa distribuidora, ela detém a marca X-Pro Nutrition. Ela também vende Universal. Então, ela tem um contrato com a Universal, onde ela envasa creatina, animal pump, whey ultra pro. Outros produtos também que ela faz, se eu não me engano, é a Nutrex. A Nutrex também, ela é uma marca que a CR Nutrition também distribui e envasa, tá? Porque a CR Nutrition, além de ela ser uma distribuidora, ela hoje é uma fábrica de suplementos também. Então, ela é a fábrica que envasa, que produz os produtos da Ultra Nutrition, da caveira suplementos. Então, vamos lá pra tabela nutricional, né? O que é o que todo mundo gosta de saber e a primeira análise que a gente faz. Em um scoop e meio, dá 7.4 gramas. Então, seria aí, um scoop, ele teria aproximadamente 5 gramas, o total dele. Então, em um scoop e meio, você tem todos esses compostos nas concentrações que eu vou especificar pra vocês a seguir. Vale lembrar que o rendimento desse produto é de 30 poções. Então, ele rende 30 dias, tá? Ele te oferece 3 gramas de creatina. É difícil você encontrar hoje um pré-treino com 3 gramas de creatina. Sempre a gente vê na poção de 1 grama, 1,5, mas nunca de 3. Então, se você é um indivíduo que consome em torno de 3 gramas de creatina, você já economizaria aí e teria um pré-treino custo-benefício, onde você mataria dois em um só. Você já teria a creatina e teria o efeito estimulante do pré-treino em um só produto, que vai dar muito mais barato do que você comprar uma creatina ou um pré-treino à parte. Geralmente, você vai gastar em torno de 200 a 250 reais, dependendo do pré-treino e da creatina, pra você ter os dois produtos juntos. E aqui você mata um coelho... Dois coelhos com uma cajadada só, pô. É isso, é isso que é o normal. É, mas matar quatro coelhos com uma cajadada só já é mais difícil. É, verdade. Vê só. Arginina. Arginina, eles têm 1 grama, tá? A concentração de arginina aqui não é tão alta. Geralmente, aí, a gente gosta de trabalhar com em torno de 2, 3 gramas ou até mais. Mas o 1 grama de arginina, ele vai estar aí competindo diretamente com o Oros, com o Esd, com esses produtos. Porém, com esse adendo aí, juntamente com a creatina, que você não encontra em nenhum outro desses pré-treinos, tá? Creatina, como vocês sabem, vai melhorar a produção de ATP, energia no caso, melhorando sua performance e, consequentemente, o aumento de força. Ela faz também a questão da hiperhidratação intracelular. Então, o seu músculo, ele fica mais inchado, né? Com aspecto, você acaba até ganhando peso quando você começa a consumir creatina. Creatina é o melhor suplemento, mano. Não tem nem o que dizer. Creatina, hoje, é o suplemento mais estudado. É o suplemento que ele tá sendo utilizado até por pessoas que não treinam. Os idosos estão utilizando a creatina até pra auxiliar no sistema cognitivo com relação à questão de Alzheimer, né? E ainda por cima, também, sarcopenia. Então, que é a perda de massa muscular. Creatina também, ela é muito bem-vinda pra esses casos. Por isso que creatina tá bastante escassa, tá, galera? É até uma audácia de Eric tá colocando creatina no pré-treino dele. Porque creatina é um produto que tá faltando o tempo todo. E ele tá aí com o pré-treino dele, firme e forte, com creatina. O miserável é um miserável. Às vezes, eu não tenho nem creatina pra comprar. É bronca, galera. Creatina tá... Porque creatina, hoje, ela não é mais um suplemento somente pra quem faz atividade física. Esse que é a questão da creatina. A demanda dela aumentou muito. Por isso que a gente tá tendo essa escassez toda hora de creatina na composição. Creatina no mercado. Galera, ele também tem L-carnitina na composição. L-carnitina está ligada no aumento da produção de energia através dos seus depósitos de gordura. Até porque ela auxilia no transporte da gordura que tá armazenada nos seus adipócitos pra dentro da mitocôndria pra gerar energia. Então, geralmente, quem utiliza esse tipo de produto são atletas de endurance, tá? Porque auxilia na produção de energia através da metabolização de gorduras. Então, é um produto excelente. 500 miligramas é uma concentração legal. E é um produto que você pode estar colocando aí na sua rotina, tá? Ele não é um produto que vai te deixar muito acelerado. E isso porque ele tem 200 miligramas de cafeína anidra na composição. A cafeína anidra é uma cafeína mais potente do que a tradicional. E eu posso dizer a vocês, juro a vocês, véi. Eu senti esse pré-treino de uma forma que... Eu tomei outros de 200 miligramas de cafeína e eu não senti o efeito estimulante tão forte como desse pré-treino. Talvez deve ter sido por causa da cafeína ser anidra. Então, nesse dia que eu tomei esse pré-treino, eu não consegui dormir. E eu sou um cara que dorme com 200 miligramas de cafeína. Eu achei até estranho. Eu achei até estranho porque... Pré-treino é engraçado. Pré-treino é sinergia de composto. Pré-treino bate diferente em cada pessoa. Eu sou um cara que sou bastante ansioso. Então, tomar um café, tomar um Red Bull, hoje em dia, ele já me acelera bastante. Mas eu tomo Nuke, por exemplo. O Nuke, eu sinto acelerado também. O Nuke, eu não consigo tomar uma dose inteira, que eu fico muito acelerado. Então, eu tomo uma dose só porque ele tem muita taurina. Ele tem muitos compostos aí que vão auxiliar ainda mais na questão do foco mental, estímulo e etc. Porém, esse produto aqui, ele não tem muito estimulante. Até porque a taurina dele é 500 miligramas só. Ela vai auxiliar ali na melhora da fadiga intramuscular. Porém, ela não chega nem a 1 a G. Só que as 200 miligramas de cafeína me ajudou muito na relação à questão estimulante. Só que me deixou bastante acelerado. Mas isso sou eu. Já dei esse produto pra mim. Recebi feedbacks que não deixa acelerado. A questão é o seguinte. Para de rir. Você pode tomar, sentir o que eu senti. Porém, tem um adendo que eu sou um cara bastante ansioso. Então, isso daí pode potencializar. Não é a culpa do malvadex, tá? Qualquer outro pré-treino que tenha uma concentração de cafeína nidra desse nível, eu sinto um poder estimulante muito maior do que o normal. Que uma pessoa que não tem esse problema de ansiedade, provavelmente não teria esse aceleramento tão grande. Isso aí é o meu feedback pessoal, tá, galera? Agora, esse é um produto, é o pré-treino que eles mais vendem lá na loja deles. Então, eles vão conseguir te explicar melhor isso na hora que você for comprar. Se realmente ele é um produto específico pra você. Acredito que seja. Até porque ele é um produto de nível intermediário. Ele não tem 400 miligramas de cafeína. Se fosse 400 miligramas desse produto aqui de cafeína, eu tinha passado mal. Não, eu não dormi, parceiro. Eu não dormi, tá? E eu tomei esse pré-treino à tarde. 200 miligramas de cafeína, eu sou acostumado. Mas pode ter sido diversos fatores. Nesse dia eu podia estar mais ansioso por algum determinado problema, entendeu? Aí o pré-treino ele potencializa. Até isso você tem que se ligar na hora que você for utilizar. Às vezes o pré-treino, ele é mais vantajoso você utilizar nos dias que você tá bastante cansado. Porque às vezes você dorme bem em um dia anterior. Você consegue fazer um treinamento melhor sem o uso de nenhum estimulante. Mas você toma o estimulante e ele soma com o que tu já tinha. E aí você acaba se atrapalhando à noite. E ter que dar um intervalo de pelo menos 8 horas de você tomar um produto à base de cafeína, de estimulante, de você dormir. Então provavelmente nesse dia eu não respeitei esse intervalo de 8 horas. Então isso prejudicou o meu sono. Lembre-se disso. Esse produto aqui tem nos sabores de qual, Tiago? Bem, os sabores que os meninos me mandaram foi o de maçã verde. O sabor, gostei bastante, galera. É um produto que ele é feito pela CR Nutrition. Então tu vai ter aí uma penca de sabores maravilhosos. Porque a CR Nutrition, ela é muito boa de flavorização. Então eu não sei se tem outros sabores lá. Provavelmente deve ter. Mas esse sabor de maçã verde aqui me impressionou bastante. É um sabor bastante legal. E você aí que gosta de um produto com um sabor um pouquinho mais cítrico, não tão doce. Esse daqui é ideal e você vai gostar bastante. Com relação ao seu custo-benefício, né galera? Vamos lá. Esse produto aqui, o Malvadex da Alta Nutrition, ele é vendido na faixa de R$100 a R$150, tá? Pegado aí, mesmo preço do Horus, do Esdi, dos pré-transcrição concorrente desse produto aqui. Porém, leve em consideração sempre que esse produto tem as 3 gramas de creatina e vai fazer você economizar na hora que você for comprar uma creatina à parte e um pré-treino à parte. Então tu vai ter um produto com 30 poções, porém dois suplementos em um só. Então você vai economizar, digamos aí, se você fosse comprar um pré-treino e uma creatina à parte, em torno de R$100. Então, custo-benefício excelente. E esse é o produto da Alta Nutrition, um produto da Caveira Suplementos, loja dos meus parceiros lá do Rio de Janeiro. Tamo junto, galera. Se você quer experimentar, vai aí no site da Caveira Suplementos, procura lá pelo Malvadex. E é isso. Tamo junto, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa a sua curtida aí, o seu like, que é muito importante para distribuir esse conteúdo. Deixa teu comentário aqui também, porque é muito importante. Feedback se você já tomou os produtos da Alta Nutrition, do Malvadex, da loja do meu parceiro aí, Eric. Tamo junto, galera. Até a próxima e... Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.